Olá galera, sou o Carlos do canal Urso da Sinuca Pra vocês que já são inscritos, muito obrigado E pra vocês ainda que não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho pra todas as notificações Que eu vou estar passando bastante dicas pra vocês aqui Sobre o Youtube, entendeu? Então se você quer crescer o canal do Youtube Fazer teu canal bombar E também eu vou estar explicando pra vocês aqui Que o pessoal está tendo muita confusão O que é o Google AdSense e o Google Ads Beleza galera? Eu não entendi o que ele falou Como eu estava falando pra vocês aqui A questão do Google Ads O pessoal também confunde várias coisas O Google Ads é fazer propaganda Vamos supor que você tem tua empresa Você quer anunciar na internet Você vai lá, contrata o Google Ads Para ele lançar propagandas Certo? Ele vai investir Você vai investir no seu site No seu canal do Youtube Vamos supor Eu tenho meu canal Urso da Sinuca Certo? Eu quero fazer esse canal bombar Então o que eu faço? Eu vou ligar pro Google Ads Vou contratar o serviço deles Eles vão recomendar Eles vão recomendar o meu vídeo Toda vez que você abrir o Youtube Ou o Facebook Vai estar lá Urso da Sinuca Por quê? Porque eu estou pagando O Google Ads Então muitas vezes a pessoa Não é inscrita no canal Ela vai se inscrever no seu canal Se inscrever no canal Eu errei aí pessoal, desculpa Então assim, o Google Ads serve pra isso Propaganda Certo? Então pessoal Agora o Google Adsense Tem aquelas pessoas que ficam confusas Fica Então as pessoas continuam pensando O que eu vou fazer? Como que eu vou estourar com o meu canal? Então pessoal O Google Ads serve pra você Pagar o Google Pra ele recomendar o seu canal Certo? Agora a questão do Adsense A questão do Adsense não O Adsense Ele serve para você Receber do Youtube Entendeu? Pra receber o dinheiro do Youtube Então o Adsense serve pra isso Pessoal, é isso mesmo Você tem que pegar Certo? Você vai pegar Só que assim No Google Adsense Não se empolgue Quando o seu canal for monetizar Não fique nervoso Faça com calma Você não pode escrever Um ponto Uma vírgula Um número errado Ali vai ter os documentos Então vai com bastante calma Eu vou estar lançando Vários vídeos Várias dicas pra vocês Acompanhe o nosso canal Acompanhe o nosso canal Acompanhe o nosso canal ainda Se inscreva aí Vai ajudando a gente Que a gente vai continuar Levando o melhor pra vocês O Adsense serve pra você Receber Tudo que você vai receber Você vai receber em dólar Você vai receber em dólar Então você vai ter que pesquisar Uma empresa Um banco Que te dê segurança Pra você fazer o que? Você receber esse dinheiro Em real, certo? O YouTube fica com uma porcentagem Essa empresa fica com a outra E você fica com Dinheiro limpo No caso Cobrar do juro Imposto Tudo certinho Então é assim Faça certinho Verifica nome Endereço CPF Conta em banco Escolha um banco Legal pra trabalhar Pra vocês não perder Não perder dinheiro Porque vocês tem que estar Com o seu canal legal Porque senão Senão você vai acabar Perdendo o seu canal Você vai tentar Recuperar Não vai conseguir Então pessoal Faça certinho Vai me acompanhando Que eu vou fazer O vídeo certinho Aqui pra vocês Pro teu canal Não sair do ar Entendeu? Não sair do ar Vamos lá Vamos comigo Continua acompanhando a gente Vou dar muita dica Importante pra vocês Porque o meu canal Era pequeno também Todo mundo falava Que eu era louco E tal Eu sou louco mesmo Louco pra tomar uma Coca-Cola Então se a Coca-Cola Quiser patrocinar nós aí Também É só mandar um e-mail pra nós Ajuda nós E se você quer ser um patrocínio Do canal Urso da Sinuca Manda um e-mail pra nós aí Inscreva A gente vê se o teu canal Vai acontecer o que? Sai a foto do ar Tchau, tchau Tchau